Por volta do ano de 865 d.C, surgiu um guerreiro que ficou conhecido por não deixar que ninguém o afrontasse no campo de batalha. A série Vikings infelizmente já terminou, mas felizmente nos deixou a história desse personagem que, entre os episódios da série, oscilava entre momentos de herói e anti-herói. Ivar foi um dos líderes do grande exército pagão de dinamarqueses que invadiram e dominaram a Inglaterra durante esse período. Após a morte de Ragnar, seus filhos se tornaram grandes guerreiros, e entre eles temos Ivar, o caçula dos Lothbrook que, em meio a tanta confusão, dividia opinião entre os fãs da série. Tudo bem que nessa época não existia psicólogo, mas já que hoje existe, então bora fazer essa análise aí e fazer a comparação entre Ivar e o transtorno de personalidade antissocial. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e aproveita e já deixa aqui também a sua opinião sobre o personagem. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Psicólogo Jarson e trago pra vocês análises psicológicas comportamentais dos personagens que nós acompanhamos nas telas. E quem é inscrito aqui do canal já sabe, pega sua pipoca, apague a luz, senta aí no sofá, está começando mais uma sessão de Psicologia Flix. A mente de Ivar era bem estratégica e maquiavélica, até porque era preciso que ele tivesse estratégias para se proteger, já que não podia se movimentar como os outros guerreiros. Então, acaba a gente falar sobre qual que era o contexto, qual que era a época e o cenário em que o personagem estava inserido. Então, vamos falar um pouco rapidamente aí da série e da história do personagem. A série Vikings traz a história de Ragnar Lathbrook, um agricultor e guerreiro que acreditava ser descendente direto do deus da mitologia nórdica Odin, e que tem como ambição explorar e invadir algumas terras ainda inexploradas pelos vikings. A série retrata Ragnar como um fazendeiro, que acaba se tornando lendário por seus ataques na Inglaterra, se tornando o rei escandinavo com o apoio de sua família. Seu irmão Rolo, seu filho Bjorn e suas esposas, a escudeira Lagertha e a princesa Aslaug. Os filhos de Ragnar que foram apresentados na série eram Bjorn Aronside, Uba, Witzerk, Sigurd e Ivar, que era o filho de Ragnar com a princesa Aslaug. Ragnar nessa vida de baladeiro nórdico, provavelmente deve ter tido mais filhos. Ivar, que também era conhecido como os sem ossos, foi um líder viking do século 9. Seu nome foi assim conhecido por conta de uma doença degenerativa que ele tinha nos ossos, especificamente nas pernas. Essa teoria era reforçada por lendas em que seus guerreiros o carregavam sobre um escudo durante as batalhas. Mas até ser um grande guerreiro, Ivar sofreu muito durante a sua infância em uma espécie de bullying nórdico. Por conta da sua má formação óssea, Ivar não podia correr ou brincar como as outras crianças. Além de ser perseguido por seus irmãos, por ser filho de uma relação fora do casamento oficial de Ragnar. Isso foi gerando em Ivar uma revolta e desenvolvendo uma espécie de senso de justiça. Essa sensação de cobrança, seja ela social, física ou sentimental, é uma característica presente nos transtornos de personalidade. De acordo com o escritor inglês Simon Durkheim, o exército de Ivar conseguiu invadir toda a Inglaterra, tirando a coroa de muitos reis. As histórias vikings dizem que ele invadia tudo que vinha pela frente, e por onde passava deixava um rastro de destruição. Eles destruíam igrejas e mosteiros com espadas e fogo, e sempre que partiam de um lugar deixavam para trás apenas tristeza, fortalecendo ainda mais as lendas vikings. Mas mesmo com toda a ascensão do seu império, Ivar sentia um misto de emoções que ele não sabia como explicar. E isso pode ter relação com o transtorno de personalidade antissocial. Segundo o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, o DSM, pessoas com esse transtorno de personalidade ignoram normas sociais em relação ao convívio social e equilíbrio, através de atitudes impulsivas e fora das normas padrões que são socialmente aceitas. Esse transtorno também é conhecido como sociopatia, justamente por apresentar características comportamentais que desrespeitam e violam o direito das outras pessoas. E essa falta de interesse pelo bem-estar coletivo, trazem prejuízos emocionais para a personalidade de alguém. Agora vai aí uma curiosidade para você. Estima-se que em torno de 1 a 3,6% da população é diagnosticada com sociopatia. Então é bem provável que você conheça alguém assim. Pessoas com sociopatia podem querer racionalizar ou justificar as suas formas de se comportar com um sentimento de hipervalorização em relação aos outros. Podem também querer culpar outras pessoas por não aceitar o modo como elas se comportam. E também demonstram indiferença os seus efeitos prejudiciais e exploradores em relação às suas ações. Muitos desses comportamentos podemos perceber em Ivar, como por exemplo, a incapacidade de adequação a normas sociais, como nos episódios em que sente a necessidade de destronar a rainha Lagertha e Bjor Aronside na sucessão do trono após a morte do seu pai Ragnar. Também em relação à impulsividade e a incapacidade de seguir planos, como naquela cena em que tira a vida do seu irmão Sigurd com o arremesso de um machado. Ivar também demonstra muita agressividade e irritabilidade, como nas cenas em que ele demonstra sua impiedade com a sua falecida esposa ou sempre que é questionado por alguns de seus irmãos. Ao longo da série também podemos ver Ivar mentindo, enganando, ludibriando outros com o objetivo de ganhos pessoais, como nas cenas em que ele fala para o reino de Kattegat que se autoproclama como um deus. É, meus amigos, o menino não era fraco não, foi até um deus nórdico, pelo menos na cabeça dele. Mesmo com sua condição genética um pouco limitada, por conta dessa questão da sua má formação óssea, Ivar também apresenta a irresponsabilidade com a sua própria segurança e de outros. E isso fica evidente na forma como ele guerreia no campo de batalha e por vezes não percebe a insegurança de partes do seu próprio reino. Ao longo dos episódios da série, algo que fica em evidência também é a sua ausência de remorso. Sendo bem representado nas cenas em que ele não demonstra qualquer tipo de arrependimento em exterminar todos aqueles que ficam entre ele e seus objetivos. Durante a última temporada, sua personalidade manipuladora teve bastante ênfase. Mesmo quando parecia que algo não ia dar certo para ele, logo ele inventava outra estratégia. Segundo um artigo da US National Library of Medicine, pessoas com esse transtorno de personalidade apresentam alguns desses comportamentos, estimando-se que em torno de 80% das pessoas que desenvolveram o transtorno antissocial apresentam seus primeiros sintomas a partir dos 11 anos de idade. Tanto fatores genéticos como ambientais, como os traumas psicológicos sofridos por Ivar durante sua infância, contribuíram para o desenvolvimento desse transtorno. Do ponto de vista genético, o mecanismo de funcionamento da agressividade impulsiva pode ter relação com o funcionamento anormal do transportador de serotonina. A serotonina que é conhecida como o hormônio da felicidade. O que de certa forma essa disfunção neurológica explicaria a desconexão de Ivar em relação aos seus sentimentos. Em um ambiente social é bem comum vermos pessoas sendo chamadas de antissociais por não gostarem de atividades em grupos ou simplesmente por preferirem ficar em casa sendo taxadas com pessoas tímidas ou reservadas. Mas querer ficar de boa, mas na sua, não te torna antissocial. Então acalma esse seu coraçãozinho aí, para de ficar pensando na vez que você foi comprar o pão e não falou com ninguém porque tava com sono ou colocou o fone quando aquela pessoa super legal queria falar com você que ia chover. Isso daí também não significa que você é antissocial. Cada pessoa tem a sua história, as suas experiências de vida e a sua razão de ser e se comportar no mundo. Mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos quando nasceu, Ivar transformou a sua dificuldade do seu jeito como tentativa de se superar. Os seus rivais quando o viam se arrastar pelo chão acabavam o superestimando. Mas com as suas estratégias, Ivar acabava se sobressaindo em diversos momentos durante as suas batalhas. Me acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like e aproveite e já deixe aqui também a sua opinião sobre o personagem e quais outros personagens também para a gente poder analisar psicologicamente aqui no canal. Então é isso, até a próxima análise. Fui!